Fala galera do Caranalysis, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em Interlagos durante o Festival Interlagos trazendo diversos conteúdos pra vocês e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os lançamentos da BYD e também uma nova marca de luxo que a BYD está trazendo para o Brasil, hein? Vou mostrar pra vocês aqui alguns detalhes desse carro aqui também. Se você gostar do meu vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora pra mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom, vamos começar falando dessa nova marca de luxo que a BYD está trazendo para o Brasil, né? Essa aqui é a marca dele, chama Denza, tá? O modelo desse veículo é o D9, esse aqui é o símbolo da Denza e olha que perua, né? Diferenciado, isso aqui é um veículo 100% elétrico. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Os faróis aqui, faróis em full LED também, sensor de estacionamento dianteiro e que farol diferenciado, né? Olha, ele pega até aqui na parte inferior, ó. Olha o tamanho da frente desse carro aqui, hein? Bem interessante, pneus 235, 60 rodas, aro 18. Dá uma olhada ali também, freio a disco nas quatro rodas. Deixa eu passar para o outro lado e, ó, eu tenho que pedir a vocês desculpas pelos cortes que eu vou fazendo no vídeo aqui, visto que o espaço está bem limitado, está lotado aqui os estandes também, né? Toda hora eu tento achar um estande vazio para mostrar para vocês, mas é um pouco complicado. Dá uma olhada aqui no espaço para você guardar as coisas também, ó. Bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o porta-malas dele com a abertura e fechamento elétrico, ó lá. Traseira diferenciada também, a escrita DENSA centralizado ali e ainda está com a logotipia em chinês, ó. Como vocês podem observar, D9 DMI AWD, né? Então, tração nas quatro rodas. Tem ali também a parte de câmera de ré do modelo, parte inferior com sensor de estacionamento, modelo bem diferenciado, né? E aqui também esse mega aerofólio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui fechando, ó lá. Já fechou, já facilitou para mim. Ó lá, fechado aqui também. Então, portas elétricas aqui, ó. A moça talvez vai fechar ali, aí vocês podem ter uma noção do modelo também. Ó lá, como que ele fica. Diferente, hein? E, ó, abertura elétrica aqui também. Você tem espaço aqui para assistir televisão. Deixa liberar o espaço ali que eu mostro para vocês. Mas bem legal. Então, ó, vamos lá. Levar as crianças na escola ou viajar com muito luxo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, que maravilha a televisão aqui. Tem aqui também bancos com massageador. Olha lá. Olha que legal para viajar isso aqui. Isso aqui é excelente. É uma maravilha. Não só para levar as crianças na escola, como também viajar, né? Uma vanha executiva. Olha que legal aqui a parte de saída de ar também. Comandos aqui, ó. Muito, muito bonito. Aqui também, ó. Ah, eu não vou mais passear nesse evento. Eu vou ficar só aqui nesse evento. Dá para viajar com bastante conforto também. Muito, muito bacana. Eu vou esquecer de mandando. Não, não. Eu sou desse autoconheço. Bacana. E, ó, mostrar para vocês aqui também a parte de acabamento frontal desse carro. Então, acabamento aqui macio aqui. Um acabamento que parece uma madeira, né? Ó, couro aqui. Couro aqui também. Aqui já é um acabamento plástico. Sistema de som assinado pela The Violet. Nunca ouviu falar desse sistema de som, né? Aqui os comandos também com acabamento bem premium. Parte de banco elétrico do motorista. E, ó, olha que diferenciado também o interior desse veículo. E os bancos também, ó. Olha os bancos bem diferenciados. E você pode fechar ali. Ele tem um privativo. Agora, a dúvida que fica é se você vai querer dirigir esse carro ou andar no carona, né? Dá uma olhada aqui também. Central multimídia. Sistema aqui de câmeras 360, que já estão presentes nos veículos da BYD. E não tem a central rotativa, né? Não tem o comando de rotacionar a central aqui. Que é o acabamento também primoroso, né? Muito legal, galera. É bem diferenciado esse carro. Acabamento macio aqui. Aqui já é um acabamento plástico. Retrovisor aqui é por meio de uma câmera, né? Iluminação por LED. Você tem também um porta-óculos. Tem até mesmo, ó, um teto solar. Teto solar aqui na parte frontal. Olha lá. Parte do banco do passageiro também. O que vocês acharam desse carro aqui? Deixem aí nos comentários, né? Eu não sei se esse tipo de carro vai fazer sucesso no Brasil. Mas é uma aposta bem diferenciada. E, ó, outra coisa que a gente tem aqui também nos estandes da BYD. É o novo BYD One Pro, né? O SUV do BYD Dolphin, digamos assim. Dá uma olhada aqui também, ó. Aqui parte de faróis em full LED. A escrita BYD. Essa unidade, ela está personalizada, tá? O veículo não vai vir com esses detalhes aqui. É mais pra chamar a atenção. E, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar pra vocês o interior dele, pois está trancado. Só vou conseguir mostrar ali pelo vidro, tá? Parte de rodas aqui também, ó. Belíssimas rodas, inclusive, né? Freio a disco nas quatro rodas. E as rodas aqui, elas são aro 17 com pneus 215, 60 também. É a escrita BYD design lateral, retrovisor com seta integrada, rebatimento, iluminação de fossa na parte inferior. E também a câmera do sistema de câmeras 360 aí, que a gente já encontra em outros veículos da BYD também. E aqui a parte traseira dele, ó. BYD e One Pro. Diferente também, hein? Aqui, ó. Provavelmente iluminação toda em LED também, que é a parte superior. E não tem aqui o teto panorâmico, pelo menos não nessa versão, né? Dá uma olhada aqui também. Sensor de estacionamento traseiro. E agora, vou mostrar pra vocês aqui a parte interna, né? Ou melhor, o que eu consegui mostrar da parte interna. Deixa eu desligar a luz. Olha lá, ó. A parte interna aqui e a parte aqui do motorista. Não vai dar pra ver muita coisa, mas vocês podem ter noção um pouquinho aí. Beleza, pessoal? Outra coisa legal de se vir nesse tipo de evento é você conseguir ver aqui, ó, o chassi do veículo e a demonstração de como funciona, tá? Que a gente tem o chassi de um veículo que ele é híbrido, tá? E também turbo. Olha o turbo compressor dele aqui, ó. Olha que legal o funcionamento do motor aqui, parte de fluxo de energia também, ó. Muito, muito legal. Olha lá, aqui também, ó. Olha lá, que interessante, hein, galera? E ali a parte também de tanque do modelo. Bem legal. Tem um outro chassi ali, vou mostrar pra vocês, o chassi da BYD Shark, tá? Aqui também. Inclusive, tem uma BYD Shark ali, depois eu vou trazer um vídeo somente dela, falando dela, né? Porque é um lançamento aí que a BYD vai fazer. Aqui, ó. Motor turbo aqui, né? Sistema híbrido também, ó. Olha. Que legal, a parte traseira aqui, ó. Com o motor elétrico dele, ó. E aí vocês conseguem ver como que é todo o funcionamento, ó. Parte de fluxo de energia. Olha aqui. A parte do motor funcionando, ó. Olha que legal. Aqui também, ó. Parte frontal aqui, com os pistões trabalhando também, ó. Conseguem ver como que é o funcionamento de parte em motor, né? Olha que lindo. Isso aqui ficou muito legal. E a ideia de trazer esse tipo de chassi pra gente ver aqui é muito interessante. E ó o tamanho do chassi desse carro aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Mas é praticamente um chassi de caminhão, ó. Olha isso. É muito grande, vocês não têm noção. Olha. Tem dois carros, um do lado do outro ali. É maior que os dois carros. Muito, muito grande. Bem legal. E, ó. Tem um BYD SEAL aqui também, de competição, ó. Dá uma olhada. Que diferentão também. Mostrar ali na parte traseira. Olha lá. Parte traseira com um baita de um aerofólio também, ó. Esse aqui deve fazer o 0 a 100 menos de 3.8, hein. Olha lá. Bem legal também. A parte interna aqui tem os bancos Spark, tá? Não dá pra mostrar muita coisa aqui pra vocês. Mas, olha, ó. Lowcase também. E, ó. Aqui tem outro chassi também. E vocês podem observar aqui. Ele é um pouquinho diferente, né? Já tá montado diferente, ó. A parte de baterias Blade também. Ali o gerenciamento do carro que é feito todo pela central multimídia. Então, a central multimídia comanda aqui praticamente o carro todo, né? Olha que legal. Aqui a parte frontal, né? Esse veículo aqui é um veículo 100% elétrico, né? Esse chassi é um chassi de um veículo 100% elétrico. Então, tem ali na parte dianteira e também aqui na parte traseira. Olha lá. Que legal, hein? E dá pra ver até mesmo a parte de suspensão aqui, ó. Suspensão aqui e a suspensão traseira. Bom, pessoal. E aqui atrás temos também um novo lançamento da BYD. A BYD Shark, né? Uma caminhonete híbrida. Mas, essa parte vocês vão ver em um outro vídeo. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? E produzir um vídeo somente dessa caminhonete aqui. Beleza, pessoal? Bom, eu espero aí que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.